E aí, Lerch? E aí? Você tá arrumando saco aí? Não, tô tentando puxar essa porra. Tá aí, aí. Cadê a produção pro canal? King Monster. Ai, agora não vai ter por enquanto. Por quê? Não, não. Estamos estudando aí. Quer dizer, eu tô estudando, né? Eu tô estudando cada vez mais pra poder crescer o meu conteúdo pra vocês. Tá ligado? Não é da noite pro dia que tu transforma água em vinho, tá ligado? Tem que ser bem estudado. Tem que ser bem trabalhado. Primeiro vem a uva. Depois vem a fermentação. Aí, por fim, tu suco vira vinha. Então, leva tempo. Ó, tá filosofando, pai. Então, leva tempo, né? Sucesso leva tempo, né? Em busca do cume, né? Em busca do cume. Ah, tá lá que esse cume aí tá. Mas é assim, rapaziada. É assim, é normal. É normal. Vambora. Pau no gato. É nóis. Qual vai ser o foco do teu canal? Humor? Cara, o foco do meu canal vai ser o humor, tá ligado? Vai ser o humor porque eu não me vejo, por enquanto, fazendo vídeo de musculação. Eu não tenho esse foco, como todos têm. Não, todos não. Nem todos, né? Sim, mas tô falando dos grandes aí pra lá pra cima, né? Então, tipo assim, ó. Pra mim ter esse foco, eu preciso estar, primeiramente, tá treinando, né? Preciso estar treinando, fazendo o meu básico pra mim começar a gravar vídeo de musculação. Enquanto isso não acontece, é o humor atrás de humor. Como vocês têm visto aí, ou não, no meu canal, né? Mas já tá na hora de agilizar, né? Já, Maris. Pra soltar um videozinho aí pra rapaziada aí, pra rapaziada ficar por dentro. É, mas eu vou estudar mais um pouquinho. Vou estudar mais um pouquinho. Que dá puxão de orelha, piazada? Que dá puxão de orelha aí, nesse cara aí? Pô, estudar mais um pouquinho, não vou botar a carroça na frente dos bois, né? Tem que fazer o negócio certo, senão... Meter a cara. Tu só vai aprender fazendo. Daí tu vai ver onde tu tá errando, onde tem isso que melhorar. É. Tu não vai chegar e vai fazer um vídeo top do nada. É verdade. Tu vai fazendo... Vai fazendo errado, daí tu vai ver que naquele vídeo passado ficou mais ou menos. Comecei com aquele vídeo do cacão, né? No próximo vai ser melhor. Tá ligado? É um vídeo melhor do que o outro. Então, tu tem que ir fazendo, mesmo que bote bosta, entendeu? Mesmo que tu bote bosta, vai fazendo ele. Depois vai melhorando cada vez mais. Porque daí tu vai ver os teus vídeos, tu vai aprender com os teus próprios erros. Então, quanto mais vídeos tu botar... Se eu for mostrar pra vocês o caderninho que eu tenho lá, ele mostrou o caderninho dele aqui nos stories. O que eu tenho anotado lá em casa, acho que dá quase um livro inteiro. É, mas tem que botar em prática. É dia e noite escrevendo. Mas é dia e noite escrevendo também os estudos, né? Os estudos que eu faço. Porque, tipo assim, não é só produção de vídeo, é produção de áudio, é música. Daí eu sou produtor musical também, sou DJ. Então, eu passo tudo, um contexto, pra chegar lá na frente, eu passo. Tá, e agora qual é a cantada do sábado? Puta, mas eu não sei a cantada. Qual é a cantada do sábado, pai? Ah, eu não sei. Ninguém aqui dá o esporro, cara. O cara não tá botando vídeo, diz ele que tá estudando, mas vamos ver. Aí, pesada. A cantada? Eu lembrei de uma. Cantada. Gata, eu sei que você não é cabeceiro, mas eu prometo bavar em você. Oh, essa cantada é minha. Não, não, essa aí foi eu que lancei pra minha escremosa. Eu lancei pra minha escremosa. O que que tu achou do novo quadro da missão? Boa. Boa? Boa. Vai te foder uma hora, hein? Sabe, né? Já tá bem mole, né? Mole, vai se ferrar. Então, cantada, cantada, aquela lá tu imitou. Não, bola uma cantada aí. Tem cantada, cara. Vamos, pensa. Pensa, vai. Deixa eu ver. Não tem aqui. Ó, deixa eu ver um filme lá, ó, debaixo da árvore lá, ó. Tem um moeirão, certo? Tá. Eu queria ser aquele moeirão. Mas aquele moeirão eu não posso ser. Aquele moeirão fica enfincado o dia inteiro no chão. E eu queria ficar enfincando o dia inteiro e você. Ó, 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 chama, mano. É isso aí, rapaziada. Tamo aí na casa da moça, me dá um puxãozinho de orelha no laerte pra ver se ele bota um vídeo. Tamo aí na nossa quebrada aí, família. Falam careca. Vem, vem, vem. Tem isso aí. Curte, comenta, compartilha. Tem que parar de fumar, hein? Parar de fumar também, pai. É isso aí, família. É nóis. Tamo junto. É nóis.